Bom, nesse momento, os integrantes da Banda de Lúcio, o pessoal a qual Galeio pertenceu durante muito tempo, estão chegando aqui na residência dele para se despedir do amigo. O corpo chega agora há pouco, você acompanha aí a chegada dos amigos da banda. E o acertamento está previsto para as 8 horas da manhã desta segunda-feira, no cemitério do bairro Alto da Cruz. Estamos falando do velório e acertamento do Antônio Sobrinho, conhecido como Galego, que está sendo velado neste momento em sua residência.